Todos têm um Ponto de Vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de Vista na Difusora 95. Caros ouvintes, amigos da Difusora, estamos aqui novamente para conversar com vocês e falávamos nessa série que nós precisamos de raciocinar melhor, nós precisamos de pensar no que vamos fazer, no que vamos dizer. E aí nós vamos falar menos bobagem, e aí nós vamos pensar menos bobagem, nós vamos ser mais positivo e menos negativo. O pensamento negativo é ruim. Nós fomos feitos para pensarmos positivamente, para agirmos de forma positiva. Nós não fomos pensados para o mal, nós fomos pensados, nós fomos criados para o bem. Deus nos fez para que nós sejamos bons. E Ele nos dá todo o apoio que nós precisamos para que nós sejamos bons. Mas muitas vezes nós nos apegamos a bobaginha, a pequenos detalhes, e isso nos torna medíocos, isso nos torna piores, isso nos torna menos intuitivos, menos arrojados. Às vezes nós precisamos de ter um pouco de arrojo e nós estamos muito presos ao medo, nós estamos muito presos a uma vida muito mais, muito menor do que nós podemos ter. Isso é uma coisa que eu gostaria que vocês raciocinassem sobre o que eu estou lhes dizendo. É muito importante que cada um de nós dê tudo que for possível para os outros. Quando eu falo dar para os outros, tudo que for possível, toda a nossa inteligência, toda a nossa bondade, toda a nossa boa vontade, eu estou falando isso porque quando nós damos para os outros, nós acabamos recebendo também muito dos outros. Muito mais do que damos, é sempre assim. É um bom negócio ser bom. É um bom negócio fazer os outros felizes, porque nós recebemos também felicidade e nós recebemos bondade. Vamos raciocinar sobre isso? Vamos pensar sobre o que eu estou lhes dizendo? Vamos raciocinar sobre a nossa vida, o que nós temos feito da nossa vida? Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.